Que bom que você trouxe um amigo seu aí, que ele já falou assim que você era tipo o padre antes da pandemia, agora começou a pandemia e virou o Zeca Pagodinho. Não! Mano, os caras me proibiram de morar sozinho, pô. Me tiraram da minha casa. Quer morrer de cirrose? Fui pro hospital três vezes. Que que é isso, mano? Caralho! Mas não foi, tipo assim, de ir um dia todo e passar mal, tá ligado? Foi consequência dos... todos os dias, mano. Não consigo mais parar, acho que eu tô doente. De cachaça? De cachaça. Caralho, você já foi pra um hospital? Três vezes, mano. A última eu achei que eu ia morrer assim, tava sem pressão já, fiquei tomando sudo pra cachaça. Pô, mas quando você vai no hospital a primeira vez, você já deveria falar, opa. Aí você foi na segunda, você falou, cara, galera... Mano, era tipo assim, tipo, de sete horas da manhã, eu acordei de madrugada, tá ligado? De sete horas da manhã até onze horas, meio-dia, eu já tinha vomitado dezessete vezes. Caralho, mano. Mas você ainda tá doidão, vomitando mesmo, porque o organismo fica do estômago. Ah, porque o estômago tava baleado, né? É, baleado, aí, pô. Aí me proibiram, me tiraram da minha casa. Sério, mano? Vem morar com nós. Para, você tá dando muito trabalho, cara. Sem responsável. Não, mano, é... eu fui morar sozinho, tá ligado? Eu não queria, não, eu queria levar meus pais comigo. Só que aí eles não queriam sair da ilha de jeito nenhum, que é o lugar que eu mais gosto também, eles também. Aí já é. Eles moram numa ilha? Não, é uma ilha, mas não é uma ilha, é uma ilha, tá ligado? É uma ilha, mas é uma ilha civilizada. Ele é do governador, lá no Rio, mas... Ah, tá. É uma ilha mesmo, só chega de ponte, tá ligado? Aí, tipo, é foda, né? Os pais, quando moram num lugar... É, muitos anos, tá ligado? Desde que eu nasci, antes de eu nascer. Então, eu queria levar eles, mas eles não iam de jeito nenhum, tá ligado? E aí, eu comecei a desgovernar, né, mano? Aí já era, fui pro hospital três vezes. Aí, na terceira, me proibiram. Pelo amor de Deus, né? Terceirinha? Mano, mas aí, o ritmo do leão, né, brabo? Fala. Só, aí foi porque eu bebi água, tá ligado? Aí tomou-lhe um sustão, meu corpo. Peraí, mano. É que nem eu, mano. Tomou-lhe um susto, já era. Eu não posso comer, tipo, cenoura. Que é, mano? É, antes é que a gente tava numa reunião, né? E aí, falaram, Igão, mítico, vamos se cuidar, mano. Dormir mais, alimentação. Aí eu falei assim, não, você não tá entendendo. Comigo, se eu pegar um brócolis pra comer, já era o hospital na hora, mano. Que o corpo não reconhece, mano. Moleque, e o coro comeu de verdade? Que todo mundo lá no condomínio, o bagulho, tipo, abrangia todo mundo, tá ligado? E os coroas lá pra casa, de 50 anos, 60, e os moleques de 18. Que sua casa era um bar? Era uma festa eterna, tá ligado? O bagulho eu nem sabia mais quem morava lá na minha casa. E só morava você, hein? Só morava eu. E o W também ficava lá como, me auxiliando 24 horas, tá ligado? Mas, peraí, você ficou quanto tempo morando sozinho? Um ano. E um ano de loucura. De loucura. Tá com saudade? Tá. O olhinho brilhou, o olho dele brilhou. Não, mano. Ele falou assim, eu não posso falar que não, né? O negócio tá muito feio, né? Mano, é porque eu continuo vivendo quase no mesmo ritmo ainda, mano. Só que não tô mais sozinho. Você tem alguém pra te levar pro hospital? Tá ligado? Agora você tá sob controle. É porque a pandemia, mano, deixou a gente maluco. Eu tô, tipo, desde 2000 e... Bota aí, 2016, quando eu comecei a fazer show. Novão, mano. Todo final de semana viajando. E aí, do nada, parou, tá ligado? Então, tipo, eu acostumei com o bagulho. E do nada, tiraram o meu bagulho. Tiraram o teu doce, mano. É. Caralho. Como que foi pra você, mano? Contrata uma base móvel, deixa em casa. Sei lá, um desfibrilador, duas... Tipo, um enfermeiro, uma maca. Sempre tá ali disposto, mano. Essa semana eu vou arregaçar, viu? Fica de olho em mim. Ah, os caras já preparam o soro. Fica aí em casa, mano. Tá de boa. Papo é, papo é. Mano, mas... Como que foi a pandemia pra você, mano? É porque quem faz show deve ser uma... Porra, a equipe, a galera... É o primeiro que para e não sabe quando volta, né? Não sabe, é, mano. É, tipo assim, mano. Tá ligado? Foi um bagulho que ia ser uma semana... Quarenta dias. Quarenta dias, três meses, três meses, um ano e não sabe mais quando volta. Mas então é complicado que, tipo, saiu a maioria da receita, tá ligado? Digital, tem digital, tem publicidade, pá, mas... O que manda é show, né? O show é o bruto, tá ligado? Ainda tem a nossa equipe, pô. Quase 15 pessoas aí na minha equipe, tá? De escritório, pá. Então é complicado porque, tipo, graças a Deus, tá ligado? Eu sou abençoado, consigo ser remunerado para ter uma reserva ali, tá ligado? Tipo, pá, deu problema... Mas a equipe precisa do show rolando, né, mano? A equipe, mano, não ganha igual ao artista, tá ligado? Então, tipo, é um salário bom, é um dinheiro bom, mas que não dá para se manter um ano de reserva, mano, tá maluco? Nenhum emprego quase, tipo assim, tradicional, que não seja fora da curva, dá para a pessoa se manter, tá ligado? Nem dois meses, pô. Tá, mano, recentemente o meu produtor, que trabalhava comigo de show também, contou histórias de alguns produtores ali do funk, a situação que eles estão. Falei, mano, teve um que teve que vender TV. É, não, é uma classe gigantesca que é afetada, né, velho? Teve uma galera que, tipo, tá desesperada, mano. Tá maluco, vários que se matam, mano. Tá maluco, tu vê teu filho ali pedindo um bagulho, tu não tem um dinheiro para dar, não tem uma conta de luz. Caraca, não vê solução, não vê saída, mano. Bagulho é como? É sério. Por isso que como? Que não dá para tu ficar, tipo, apontando, falando, ó, tu vai ficar em casa, tu vai isso e aquilo, nesse atual momento, porque a gente não tem visão da situação de cada um, tá ligado? Sim. É muito mais profundo do que uma simples frase, tá ligado? De exigência. Eu acho que o papo é, tipo, mano, quem pode ficar em casa, quem consegue se manter, quem consegue trabalhar de casa, eu acho que tem e deve ficar em casa. Sim. Mas, mano, tem gente que não tem como ficar em casa. Correto. A pessoa precisa trampar, mano. É isso, mano. Senão morre, caralho. O lance também é que a galera também não pode se apoiar nesse discurso de, tipo, assim, rapaziada, tem galera que se ela não sair para trampar, ninguém vai levar o arroz para ele de casa do humano, certo? Correto. Só que também não pode se apoiar nesse discurso de, tipo, assim, ah, se tem gente saindo aí, eu vou fazer uma festa, não sei o que, tem que tomar cuidado. Dá para fazer uma festa com um exame na porta, pô. Exame na porta. Lá em casa eu comprava as caixinhas de teste, bom, só entrava com o dedinho furado. Caralho, você estava nesse grau de, tipo, não posso ficar sem... Mano, não, tipo, eu fiquei seis meses, tá ligado, trancadão. E aí, tudo acontecendo, mano, favela não parou nada, o corucumeno no mesmo pique, e aí os amigos tudo na pista, mano, e eu, como? Me prendendo lá, pá, 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 mas chegou uma hora, mano, que eu ia ficar maluco, tá ligado? É saúde mental também, outras, várias outras paradas, mano, e não adianta vir julgar não que é como, é a realidade, é sem hipocrisia, nós dá o papo reto, tá ligado? Então, chegou uma hora que não tinha mais como, mano, eu falei, então, vamos arrumar algum jeito de eu conseguir não ficar maluco, por favor, rapaziada, aí arrumamos exame, não sei o que, não sei o que. Ó, o que eu fiz, o que eu fiz, porque eu... Foi no final do ano passado, que eu desci pra praia com o Mítico, que, mano, foi aquilo de, tipo, preciso também de ser saúde mental, tipo, mano, ainda fui pra uma praia, que é uma coisa aberta, assim, a praia que a gente ficou era bagulho pique deserto, né? Era pique deserto. É, aí a gente ficou bem de boa lá e foi, mano, foi muito bom eu ter feito isso, porque eu tava pra ficar maluco também. É, mano. Fica, né, cara? Pô, chegou uma hora que eu não conseguia dormir, mano, de ansiedade, de madrugada, ficava pensando nisso, caraca, será que isso vai acabar, será que vai morrer todo mundo, será que não sei o que, será que meus pais estão bem, tá ligado? Então, tu vai ficando maluco mesmo, mano. Quero nem ficar falando de... Amém. Amém. Não, a gente dá graça... Esse aqui é toda vez um avião, é essa, ó. A cruzada? É uma aqui, uma aqui. Cá esquerda. E a... Caralho. Essa aqui é, porra, é, aí não morro. Aí você tá muito abençoado. Aí, porra, Jesus Cristo segura pela touca, que não vai deixar você morrer. O cara fez quatro, mano. Colete três, colete quatro, capa... Porra, tô protegido, filho, full equipe. Mas você tem medo de avião? Tem demais, rapaz. Falei pra vocês, tava dizendo... Mano, tipo, é... São Paulo, que é perto do Rio, Minas, que é perto do Rio, Sudeste, região Sudeste, tá ligado? Espírito Santo, eu só vou de carro, onde dá pra ir de carro, eu vou de carro, tá ligado? Sério, mano? Sua equipe deve me amar. É, mano, tipo, é aquela conta que eu faço. Da casa até o aeroporto, uma hora. Do aeroporto esperando, uma hora. Aí entrou no avião, mais meia hora pra começar a subir. Aí subiu, mais uma hora. Aí pra desembarcar, mais meia hora. Aí do lugar, do aeroporto pro lugar, mais uma hora. Vai dar cinco, seis horas. Melhor ir no carro que se o piloto do avião fizer merda, tu não vai... Pô, qual é o piloto? Vai na moral. Na van, não. Tu já fala... Qual é a maior? Tá fazendo merda aí? Vai na moral, vai devagar. Mas não sei o quê. Surula também. Surula e maior, meus dois pilotos. Dois malucos. Tá ligado? Mas dá pra controlar. Essa matemática que você fez, você consegue convencer a sua equipe. E não morre. É. É verdade. Tá ligado? Que é o que a gente falou. Eu sou do time dele, mano. É, mano. Eu tenho muito medo também. Mano, olha só. Mas seis horas, velho. Mas o meu medo eu acho que não é tanto assim. Eu vou estar sempre apreensivo, assim. Eu vou estar sempre ligado. Não. Tipo... Mas o primeiro voo eu chorei. O meu eu prefiro evitar, tá ligado? Eu viajava tudo. Sério? Eu viajava tudo. Mas se eu puder evitar, eu evito. Se não puder evitar, eu vou do jeito que tem que ser. Pô, eu não é aqui, filha. É, mete essa pra ficar protegidão. Eu não tenho medo. Sempre quando eu entro, mano, eu mando no grupo da família. Amo vocês, até daqui a pouco. Tá ligado? É, eu vou voltar. Se eu morrer, tá ali, eu amo vocês. Até daqui a pouco é pra reforçar que eu vou voltar. Caralho, então você tem muito medo. Pra ficar mandando mensagem. Tipo, mano, família. Não, é só na família. É só na família. Mas sabia que eu pensei isso também? Às vezes... Você chorou na primeira? Na primeira vez que eu voei, chorei. Mas chorou como? Chorou? Não, chorei tipo assim. Você tá assim, olhando. Aí você... Caralho. Aí desce um lágrimo, assim. Aí chora, né? Mas não foi, tipo, de desespero, sabe? Tipo, caralho. Não, assim, porco, velho, chorando. Eu acho que eu tinha uns 19, 18. Se eu tivesse zolado, eu ia rir demais. Mano... O Castanhari riu, foi o primeiro voo que foi com ele. Teve uma vez que eu, tipo, fiquei quase 21 horas andando de carro, tá ligado? Por causa disso. Não direto. Foi assim. Até uma vez que eu vim aqui gravar o Cypher Marginais, que era com o Costa Gold, o Orochi e o Felp. Aí já é. A gente veio de van pra cá. Aí foram 7 horas, tá ligado? Certo. Aí a gente parou lá no estúdio e tal, tá escrevendo, não sei o que. Eu fiz uma rima lá. Aí eu fui pesquisar. Era um filme, tá ligado? Fui pesquisar se realmente era isso. Eu pensei que era um filme de tiro, pá, não sei o que. Era até Mad Dog. Algum bagulho que rimava com Mad Dog. Aí eu fui lá botar no Google pra ver se realmente se tratava de um filme de tiro. Que eu tava pensando que era isso. E aí, mano... O bagulho, quando eu botei lá, ele tava lá sinopse. Investigação sobre um acidente de avião que ocorreu no dia tal. E era tipo o dia seguinte. Nossa. Porque aí tinha voo. Aí eu falei, tá maluco? Já comecei a pegar o celular desesperado. Tipo, era o mesmo dia e o mesmo mês. Era outubro, tá ligado? Um dia de outubro. E aí eu mandei. Coé, rapaziada. Já vi aí, ó. Não vou poder ir de avião. Pra não sei o que. Vem aí uma van. E aí já ficou geral. Nesse pensamento aí. Porra, corre, P.K. Vai foder geral, mano. Vai geral. Aí eu expliquei por quê. Falei, ó, pesquisei isso aqui da rima que é geral. Não, não, não. Vamos ver aí. Vamos ver a van aí. Geral também trancou. Acredito, né? É. Tá ligado? Aí foi. Tá, sete chegando em São Paulo. Aí mais sete de São Paulo até o Rio pra encontrar geral. E sete do Rio até Minas. Que é onde eu ia fazer o show, tá ligado? Nossa, que moleque. Coisa aí, mano. Mas eu fico assim também. Por exemplo, eu tô no avião... Pô, mas essa eu duvido que alguém vai fazer ao contrário. Pesquisar lá a rima. O dia do voo que caiu, que morreu geral, era no dia que eu tava. Que é o próximo dia do voo. Não, tá maluco. E você também não voa, não. Eu também. Mas sabe por quê? De filme. Eu mando a mensagem, tipo assim, tô conversando com a Rafa, eu mando a mensagem. Mô, vou decolar aqui, tamo junto. Eu nunca vou mandar uma mensagem que, tipo assim, ele sabia que ia morrer. Sabe, tipo, eu te amo, tá? Fica com Deus. Nunca deixa um bagulho que parece uma despedida. Sempre que nem ele, tipo. Já, já a gente se fala. Tipo, sempre deixa... Até daqui a pouco. Até daqui a pouco nunca falha. Mas, pô, o Rio pra São Paulo é rapidão. De avião? Então, mas e essa conta? Uma hora até o aeroporto. Chegou no aeroporto, meia hora de embarque. Chegou dentro do avião, meia hora até o avião sair. Chegou até o avião sair, uma hora pra chegar aqui. Uma hora pra chegar aqui, uma hora até o lugar. Não, meia hora pra sair do avião e uma hora até o lugar. Vai dar as cinco, seis horas. Vocês estão de acordo com essa matemática dele aí? Olha lá, ó. Qual é a maneira? A porrada até come. É? Havan, mano. Havan é o lugar mais engraçado que existe. A gente sente falta da Havan, mano. Principalmente. Você fica de resenha na Havan, né? Pô, tá malu, baile de briga. Lá do A, lá do B. O couro come. Deixa o garoto brincar. Sério mesmo? Borradeiro? Borradeiro. Mas de brincadeira. Não, lógico. Quando solta o mic, tá... O leão já vem, o leão só fica por trás. O cara fica muito a vontade. É. Não é, mano. Mano, mas é só maluco. Todos os rurões... Vale na cara? Todo mundo... Não, não. Na cara não vale, né? É só tapa assim, cara. Ah, tá. Só pescoção, né? E eu posso bater mais forte. É que você é o melhor. Senão, sai da Havan. Vai ficar putinho? Vai ficar... Não, mas nessa brincadeira sempre tem um filho da puta. Que bate mais. É, não. Não, todos são filha da puta. Vocês são filha da puta igual. Tá ligado? Que acerta aquele pra machucar, né? Na maldade. Que dá soco assim. Isso, que dá soco assim, ó. Porra. Na costela, assim. Vai dar paulistinha, tá ligado? Ah, esse aqui bagua. Porra, tostão desse. É. Caralho. Vocês falam tostão aqui. É paulistinha, mano. Certo, tem uns caras que vai na maldade. Lógico que tem. Mas vocês ficam brincando um pouco. De tudo, mano. Zoa, 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 zoa. Nonato, tadinho. Quase chora. Eu falo pros caras. Por favor, para de zoar o amigo, pá. Não sei o que. Quando solta o Mike Tyson. Não vou nem contar as histórias aí. Que caraca, os caras vai chorar. Mas é muito bom, tá ligado? Porque tipo assim, geral que trabalha comigo, já vem de mó tempão. Geral amigo, pá. Eu fui arrastando em geral. Então, tá ligado? É. É uma família mesmo. O bagulho como outra proporção quando eu soltei com na vontade de bater, tá ligado? Ah, não. Essa música é muito boa. Essa é a... Só que eu lembro que eu ouvia de começo. Eu juro que eu não tinha... Mano, eu tava no... Olha a primeira vez que eu ouvi essa música. Eu tava na resenha com os moleques, aí começou a tocar a música. E eu não tava entendendo o que tava falando. Tava longe. Falei, mano, vocês colocaram uma reza, tipo um bagulho muito grande. Porque eu tava só ouvindo. Esse cara colocou a oração aqui, né, mano? Falei, ô rapaziada, olha. Falei, não, essa música é... Aí o Saly, que namora minha prima, falou, não. Vem cá, ouve a música. Falei, caralho, essa música é bala. Ué, essa música você escuta de cara, você já curte ela, mano. O flowzinho dela, tudo, mano. E tipo, ela tem todas as conexões, mano. Tem uma letra visãozinha de começo, tá ligado? Visão maneiramente e milionária no corpo de um favelado. Vem o bagulho todo e depois vira pra putaria escaralhada, tá ligado? Mano, e tava em alta pra caralho a música. Eu falei, mano, foda essa música. Essa música é a música explícita? Isso. Número um do Spotify, da história do Spotify Brasil, tá ligado? Tem 140 milhões no Spotify Brasil, é. Quando eu olhei antes, você ficou em primeiro no Spotify. Aí os Riot descantou, hein? Mano, quando eu vim, quando eu vim em primeiro, eu falei, mano, não censurou essa parte? Que foda. Aí depois você vem e faz uma versão mais light, né? É, mas a light, mano, é só pra enganar, que ninguém gosta disso da light, tá ligado? A light é só pra ter, pra tocar numa novela. Nem novela dá pra tocar essa. Mas, mano, mas quando vocês colocaram ela nas plataformas, vocês já falaram, mano, é assim mesmo, deixa... Mano, essa música, eu estourei ela no meu Twitter, mano, tá ligado? Eu soltei no Twitter, ela... Na prévia. Um videozinho, e aí uma semana depois eu fui fazer um show em Juiz de Fora. Aí eu cheguei em Juiz de Fora, geral, canta aquela música lá, canta aquela música lá. Já tava estourada. Quando eu cantei a música, foi a mais estourada do show. Caralho. Só tinha um vídeo. E você não tinha lançado a música? Cantaram mais do que Meu Mundo, cantaram mais do que Barcelona, que tem 50 milhões no Spotify, 50 milhões, 100 milhões de digital, tá ligado? Cantaram mais do que uma dose, que tem 100 milhões somando digital. Eu, que isso, mané? Que porra é essa? Nunca vi isso. Aí já chegou, mano, vamos lançar essa música agora. Aí, o pessoal, mano, não vamos lançar não, que a gente quer fazer um trabalho diferente, trabalho mais limpinho, não sei o quê. Eu falei, mano, não vai ter jeito, vamos soltar. E aí já era, mano, soltou o bagulho, começou, entrou no top 200, top 100. Mano, graças a Deus eu soltei no Twitter o vídeo. Imagina se eu não tivesse soltado o vídeo no Twitter, não tivesse feito esse show e mostrasse para os caras e os caras falassem não, não, muito sujo, tá ligado? Aí depois todo mundo ficou rindo à toa. Champanje, tá lá, champanje, entrou. Esquece, esquece, estourado. Esquece, esquece. Caralho, é muito claro isso. Mano, por você conseguir top 1 no Spotify, fio. Mano, bagulho é... Eu não sei a dificuldade que é, mas, tipo assim, eu não sei a dificuldade que é porque eu não sou um cantor, não sou um artista. Mas eu vejo que, tipo, mano, quem sempre consegue isso é sertanejo. É igual ganhar o Libertadores. É o Gustavo Lima. Galera, é igual um time ganhar o Libertadores, mano, pra mim. Acho que é o Mundial, mano. É o Mundial, pra tu, né? É o Mundial, pô. Porque primeiro... E qual foi a sensação? Na hora que você viu que o bagulho subindo, você falou, mano, vai chegar... Primeiro, mano. Mano, começou a subir, começou a subir. O que é isso, mano? Tipo, tu sonha com o bagulho, mas quando tu vive é diferente, tá ligado? Daí todo mundo virado pra tu. Mas essa música, quando você tava canetando ou gravando, você falou assim, não, essa vai ser pá? Ou você, tipo, é mais uma música, um single aqui pra meio que continuar trampando, tá ligado? Mano, quando eu comecei a escrever, eu pensei que era um single. Quando eu tava no final, eu falei, mano, tá diferente o bagulho. Tá ligado? Quando eu terminei, eu falei, tá diferente. Essa melodia aqui, quando eu entro, quando dá vontade... E você troca a voz. Eu faço três canais, tá ligado? Eu gravo... Vou ensinar meu macete. Aí, fudeu, vai gerar o meu macete. Vai roubar, galera, hein? Eu gravo uma grave, uma aguda e uma média, tá ligado? Então, fica um bagulho tipo esse efeito aí. E aí, como? O bagulho virou de uma forma que, pô, tá ligado? Não tem nem o que falar, só devia. Não, essa... Caralho, é muito foda isso, né? Acertar uma parada que, tipo... Você acertou um bagulho que você escreveu, você foi lá gravar, você pensou... Não, eu quero assim, eu vou fazer uma voz assim, uma assim, uma assim. Aí, você vê a coisa que você solta. Tipo, antes de você lançar, você já vê o público cantando, você fala assim, mano... Mano, só pelo vídeo da prévia, tá ligado? E, tipo, eu fiquei demorando pra lançar, tipo, um mês. Porque depois que... Depois desse show, em geral, cantando, aí muda os olhos, tá ligado? Aí, não, vamos lançar desse jeito aqui, trabalhar assim, assim. Fazer um trabalho melhor, tá ligado? E aí, tipo, eu fiquei um mês fazendo show com ela, sem estar lançado. E todo mundo cantando em todo lugar, flash, ligado, o tempo todo, tá ligado? Mas já estava com beat, já, dela? Não, era uma prévia com beat. Era, tipo assim, eu no carro, ouvindo ela, tá ligado? Tocando no Bluetooth e ela completa, tá ligado? Ela completa não, era uma parte da música. Era só de mente milionária até o refrão. Era mente milionária, tá ligado? Até o refrão. Tanto que quando eu fui cantar lá no Rock in Rio, mano, tipo, não tinha combinado nada, não sei o quê. Tipo, era, claro, fechou lá pra não sei o quê, mas eu não combinei com o pessoal que estava lá tocando. Quando os caras deram play, já foi daí. Mente milionária, eu já estava vendo, eu sei, cantando no início. Os caras soltaram da metade já, tá ligado? Aí, porra, mó loucura. Essa música, ele fala o trecho dela, já vem a porra da música inteira na cabeça. Fica martelando, mano, essa música é... Mas essa daí, porra, essa daí foi depois de Benzer três vezes, tá ligado? Música chiclete. O cara chegou no estúdio, é, hoje é você, cara, é outra. Essa porra vai, meu Deus do céu, mano, essa música é realmente... Mas como que foi o processo de criação dela? Você pensou na melodia, letra ou...? Mano, é assim, mano, o bagulho é psicografado. Eu peguei um violão lá, tá ligado? Tava lá com o moleque produzindo, achei um violão lá, falei, mano, quero esse violão aí pra botar aí. Comecei a canetar. Bagulho vai indo na hora, tá ligado? Isso que o freestyle ajuda também, tá ligado? A melhor parte pra compor é doidão no estúdio. Não tem jeito, tá ligado? Bebendo ali, pá... Tá na vibe, mano. É o bagulho, tá ligado? Muitas pessoas gostam de escrever em casa e tal, mas eu não consigo, mano. Em casa eu tenho ideia, tá ligado? Vou, anoto, um bagulho ou outro. Mas pra fazer, eu gosto de estar no estúdio, tá ligado? Tá ouvindo o beat, tá... Tá feliz com os moleques. Tá conversando com o instrumental, tá ligado? Tu vai conversando com o instrumental e ele vai te falando o que tu tem que falar. Mano, eu já tive umas experiências de estúdio e é completamente diferente. Tipo, a gente faz isso aqui, pra gente começar a fazer isso de falar na frente da câmera, é difícil. Pra eu começar a fazer stories, você tem uma vergonha e tal. Só que, mano, quando você tá no estúdio é completamente diferente. É diferente, mano. É outra magia. Por quê? Você acha o quê? Porque eu imaginei, mano, eu não tenho vergonha de ficar na frente das câmeras, não tenho vergonha de falar. Aí eu falei assim... No estúdio você travou. Aí eu falei assim, mano, no estúdio é mais uma coisa que eu não preciso ter vergonha. É nada. Só que na hora que chega no estúdio, você fala, mano, é completamente diferente você se soltar. Mano. Você fazer as vozinhas, tá ligado? Você fica, caralho, truta, como é que eu vou fazer isso, mano? Você cantou. Eu tinha a música do mítico DJ, o místico, que, por exemplo, parte Guarujá, eu tinha que falar, isso aqui é DD, M na MR. Salve, família. Mano, eu errava isso. Eu falei, meu Deus, eu não consigo falar uma frase. Eu só quero fazer uma intro. Porque fica todo mundo assim no estúdio, vai, velho. Mano, é um bagulho muito doido. Eu faço um freestyle de 10 minutos e aí quando eu vou gravar uma publicidade, eu dou uma travada. Porque não é só praia, tá ligado? É, agora tá virando, tem que virar. Agora a minha praia é publicidade. Mas, mano, CD de molequinho encanta. É, como que despertou essa vontade? Mano, foi batalha de MC, tá ligado? Só que eu zoava os outros na rua, meus amigos, só que era batendo palma, funk, não sei o que, eu não sabia qual era. Era chora bananeira, era vários bagulhos, mano. E aí chegou uma época que eu vi no YouTube, tá ligado? O bagulho acontecendo, eu falei, mano, eu faço o mesmo bagulho que esses caras aí, tá ligado? Vou lá. Vou lá. Você viu o que? Batalha do Tanque? Não, Batalha do Tanque nem existia ainda, mano. Era a MC da... Era os vídeos da Liga, tá ligado? Ele, Dropee Mais Sinistro, Chicão, esses vídeos antigão, que é estouradão. E aí, a partir daí eu fui ver, mano, o que que acontecia. E aí tinham várias rodas culturais lá no Rio de Janeiro, tá ligado? É... E a Batalha do Real era a principal, era a mais tradicional que tinha, era a mais velha. O bagulho era assim, a gente não viu os vídeos dos caras do museu lá de Brasília, dos caras do duelo de MC lá de Minas, tá ligado? E aí foi atrás, mano. Aí logo no primeiro ano, tá ligado? Tipo, 2013. Eu comecei finalzinho em 2012, aí 2013. Que era o mais importante, era a Batalha do Real. Eu fiquei em primeiro lugar, tá ligado? Quando fechou o ano. E aí eu falei, mano, o bagulho é por aqui. Eu não sou de bobeira não, tá ligado? Mas você era da gastação? Então, na Batalha do Real, na época, não podia ter a gastação igual no tanque, tá ligado? O bagulho era mais sério, em geral. Mano, não existe isso. Tipo, tu é um MC de quê? O MC tem que se adaptar onde ele estiver. Batalha de MC, tu tem que ganhar. Tu vai ali pra ganhar. A verdade é essa, sem hipocrisia, tá ligado? Tu vai ali pra ganhar a batalha. Tu quer sair campeão. Então tu tem que analisar pra que tipo de rima o público tá gritando. É isso. Tá ligado? Se o público estiver gritando pra... Ah, eu vou te comer. Eu vou rimar, vou te comer e vou ganhar, pô. Tá ligado? Eu queria que meu nome aparecesse, pra eu aparecer na vitrine ali, tá ligado? E ser visto e ser consumido, tá ligado? E na Batalha do Real era diferente. Tinha que ir como? Ser papo retão e eu era papo reto. Até que eu já tava como? Mais saindo já do bagulho e começou a surgir a Batalha do Tanque. Aí vim com o número namoral na internet. Eu falei, vou lá nessa porra. Negão da reação. É, negão da reação, tá ligado? Aí eu cheguei lá e os caras só ficam como? Só rima de zoação. Falei, fudeu. Mano, é a citação de um mano. Vou ter que entrar no pique dos caras. E na primeira do tanque que eu fui, já fui campeão. Tá ligado? Choice, moleque, porra, brabão. Tira onda demais. Choice vai vir aí. Moleque é bravo. E ele vinha na meio que ideologia, tá ligado? Eu falei, vai, vim na ideologia, eu vou puxar só pra putaria. Vou amassar. Aí só vim de putaria. Bom, surra, surra em todo mundo. Aí na primeira eu fui campeão, tá ligado? Pô, na época eu tinha o cabelão, mano. Essa estourou muito na época. Era Facebook, estouradão. Aí o Xan mandou pra mim. Não sei o que lá, vocês vieram da terra no Nunca. Era de dupla, tá ligado? Era eu e Budi Pouca. A gente nunca perdeu de dupla lá. Aí ele falou, essa daqui é a Rapunzel, o maior cabelão. Cabelão e ele. Esse aqui é o Lupalum, papai. Na moral, vem cá. Aí eu falei, como é que tu fala que o KPE é Rapunzel? Eu jogo a minha piroca e tua irmã sobe de rapel. Aí já era, acabou o bagulho, tá ligado? Foi fatality. Nos primeiros fatalities assim, foi irmão. Aí o bagulho viralizou na internet. E aí lá tinha que ser assim, tá ligado? Bagulho, a agitação legal. A batalha do tanque, viado. Era só assim. Eu assistia, eu cascava o bingo, mano. Era muito gastação. E às vezes umas gastação pesadíssima. Muito violada. É, mano. Ali. Mano, tu tem que entender que é uma piada de todo mundo igual pra igual. Acabou a batalha, vai todo mundo apertar a mão. Todo mundo fala tudo o que tem que falar, tudo o que tem que zoar. Porque, mano, o geral se vê igual, tá ligado? Sem falar que um é maior que o outro, que um é maior que o outro, que um é esse e aquilo. Então é tudo liberado. Porque é uma igualdade mesmo e foda-se. Vai acabar ali. E cada um vai apertar a mão do outro e vai falar, mano, tamo junto, pô. Bagulho é zoação, bagulho é entretenimento. Tá ligado? Eu curtia muito, tanto é que eu acompanhava muito. Mano, tem um vídeo que eu nem sabia que era o Orochi. Vim descobrir recentemente que é ele. E eu não lembro quem é o outro, mano. Que eles tão, mano, menorzinho. Um zoando o outro, quietinho assim, na quebrada deles lá. Ah, não sei o que, sovaco escritório de gambá. Sua orelha parece um fandango de chocolate. Aí eu falo, mano, os caras por nada. Pô, é, mano. A casa do Nego Drama pegou fogo. Bagulho sério. Não, a casa dele pegou fogo, tá ligado? O menor ficou sem casa. Aí chegou, tipo, foi num domingo e chegou na quarta-feira, vagabundo zoando isso na batalha. Mano, bagulho era pesado. Tinha o menor lá, mano, que eu esqueci o nome do menor. Qual é, mano? Essa aí, eu nem conseguia rir dessa, velho. Qual é? O pai do menor faleceu, mano. Ah, caralho. E chegou na quarta os moleques zoando essa porra. Meu Deus. Mano, lá não tem critério, não tinha critério, bagulho. E estourava. Tipo, e o pessoal do tanque virou cada um personagem. Geral sabia a história por trás, tá ligado, Davi? Do bagulho como? Virou... Isso é verdade, porque, mano, o bagulho do tanque deixava vocês muito próximos. Porque eu lembro que quando o Choice enfrenta o Krawk no Nacional, o Krawk fala, até seu pai tem mais visão que você. E, tipo, eu já conheci o Choice, eu sabia que o pai dele era deficiente visual, é cego. Eu falei, caralho. Porque quem era do tanque deixava esse bagulho de, tipo, saber muito da vida. É, mano. Sabe, é porque todo mundo era ali de São Gonçalo, tá ligado? Tipo, eu não era, mas sempre ia. Na época, é, pegava, tipo, dois, três ônibus pra chegar lá no tanque. O bagulho era longe pra caralho. E quando acabava a batalha, acabava o ônibus. Então tinha que dormir lá no terminal ou na casa de alguém, tá ligado? Até voltar o ônibus. Era mó correria, mano. Imagina aí pro tanque perder, mano. Porque tem que voltar triste. Tá ligado? Mano, eu nem batalhei tantas vezes no tanque. Só que o pessoal me bota muito como se fosse lá do tanque. Porque graças a Deus, mano. Eu sempre dei sorte de fazer grandes batalhas, tá ligado? Sempre pegava alguém que tava inspiradão no dia. E aí era uma batalha sinistra, tá ligado? Então, mas era complicado. Era difícil de chegar lá. E como? Minha mãe deixava o Rio Card na minha. Eu passava, pulava as outras catacas pra como? Pra poder voltar, se não acabava. O bagulho era 60 reais, sei lá, que tinha no mês. Uma porra assim. E era mó loucura. Mas como? Graças a Deus, o bagulho era vitrine, tá ligado? As batalhas do tanque fez o que as batalhas nenhuma fazia. Que era, tipo, botar teu nome na internet. O bagulho antes batia 10 mil, 20 mil. Quando começou o tanque, as batalhas começaram 100, 200, 300. Tem batalha de 1 milhão. Tem batalha de 7, 10 milhões, tá ligado? As clássicas. Fez muito sucesso, mano. Tá ligado? Hoje um cara de rima, de freestyle, ele sai de uma batalha artista, mano. É, tá ligado? O Salvador, mano. Os moleque tudo. Você, Orochi, tá ligado? É, essa foi a última agora. A última leva, né? Leva. Foi Salvador, é Krauk, Kante. Os moleque tão representantes na onda. E os moleque muito bons, né, mano? Muito bom. Não, e o Krauk, eu acho que até era da minha época ainda também, tá ligado? O Krauk e o Kante batalha de antigo, mas tô falando assim, de fase de sucesso artista. É, isso aí. É. É. E também, mas também é complicado, que tem muita gente que não consegue ultrapassar essa barreira, tá ligado? Porque, tipo, tu transformar o freestyle numa música que vai agradar o ouvido de pessoas, é outra fase também, tá ligado? Tem que estar com um boné bonito demais. Isso aqui é lançamento. É latidinho? Como que é esse? É o lobo, é o lobo, pô. É o uivo do lobo. Mas, não, peraí. Que boné é esse, mano? É do Da Vinci? É do Pique Blygues. Ah. Mas ele é um boné, mas ele tem aquela... Não, esse tem. É um boiné. Esse é o... Ah. Esse é o da arte. Esse é de pilantra. Esse é de Playboy antigo. É verdade. É de, tipo... Você tá voltando na moda? Porque o Danilo veio com aquela boina do Kiko, ele vem com isso aí. É, o Danilo Avellar, ele colou aqui com aquele que você falou que é só o bó. Só o bó. Eu também já lancei esse, que não tem aba. Mas que... Tá na moda? É tipo... Eu... É tipo mods. Não, foi a primeira vez. Não, mas foi a primeira vez que eu vi outra pessoa usando. O Danilo. O bó, é. O bó, o bó. Então. Ó, onde usam muito é no bar mitzvah. E o Kiko costuma usar bastante. O Kiko lança. Era aquele bonazinho do Kiko, mas é bonito. Você gosta de usar na moda, pai? Ah, mano, assim, às vezes... Às vezes. Eu gosto de fazer o tradicional sempre preto, mas às vezes eu dou uma ousadinha ali, um bagulho diferente, tá ligado? Você gosta muito de... Por que, mano? Tipo assim, eu acho que você tem que ter confiança pra usar. Eu nunca usaria. Eu não me sinto confiante. Teve uma... Ó, teve uma vez, mano, no MTV Meal, tá ligado? O prêmio. Sim. Aí o amigo veio fazer meu cabelo até aqui, só que eu não gostei, tá ligado? Ficou um bagulho esquisito. Aí não tava dando nada na cabeça, tava ficando na moral. Aí eu falei... Tu lembra, Vacilas? Falei... Mano, na moral, vou amarrar uma camisa. Amarrei-lhe a camisa de terno com a camisa amarrada na cabeça. Que isso, mano. O cara não queria ir, mano. O empresário ligando pra ele. Não vai deixar assim, não, pá, não sei o quê. Falei, vou, mano. Bum, botei, bonitão, passei, batidão, ninguém falou nada. Tranquilão, mó estilão. O geral falou, mó estilão. Porque, mano, se você tá confiante, mano... Da camisa. É, se você tá confiante, o cara fala, estiloso. E eu tinha mó cabelão, tá ligado? Até aqui, então, o bagulho tava com uma camisa assim por cima, bagulho por fora. O cara tava tipo rebelião no Carandiru, com os caras amarram a camisa na cara. E tenho certeza que a galera que olhou pra ele falou, caralho, o personal estalhos dele mandou bem pra caralho. O cara tava boladão comigo, não vai assim não, vai esculachar o bagulho. Eu falei, nada, mano, vai ficar na moral, tu vai ver. Estalhei, mano, fui na bronca. Tem que ter confiança, porque se eu coloco, eu já ia vir com uma cara de mais ou menos. Aí os caras falaram, e lá, amassou a moda. Eu gosto de amassar a moda. Mas é o seu objetivo. Isso. O seu objetivo é esse e você cumpre com ele. Isso. Eu acho bonito. É igual o meu DJ, mano. É igual aquele áudio lá, ele se arruma só no escuro, só. Sério? Tá ligado? Porque não dá não. Mano, pode ser o bagulho mais simples que fica bom em todo mundo. Vai botar nele? Vai ficar ruim, mano. Uma camisa visa, assim, e vai ficar horrível. O que for, mano. É o feeling do estilo natural dele, tá ligado? Bota o bagulho, fica ruim. Fica ruim. Qual que foi essa? Eu gosto de... Quero conhecer esse cara. Eu gosto de, às vezes, ser ridículo mesmo. Porque aí eu gosto de ser coloridão, assim, tipo, olha lá, casei azul, azul, pá. Hoje você tá muito certo, pro meu gosto. Você achou? É, de ver o moradinho vai ser laranja. Nada a ver, tá ligado? Verdade, desculpa, combinei. Não deveria ter combinado. Mano, eu tô curioso pra conhecer o seu DJ agora. Felipe Souza, pô, moleque é brabo. Tá aí respondendo a Lei Maria da Moda. Essa é boa, essa eu não tinha ouvido ainda não. Lei Maria da Moda, pô. Ele falou que o cara põe qualquer, tipo, camiseta lisa. Qualquer bagulho fica ruim, mano. Não, fica ruim. Fica, esse normal tava tranquilo, que era a intenção, mas fica ruim. Os caras tá ali, não me deixa mentir, pô. É sério? É sério, mano. Ele é o inimigo. É o inimigo. Todo de preto tá horrível. Caralho, mano. Mas ele fala, mas eu tô normal. Não, você não tá, você tá afim. Mas eu não sei o que acontece, mano. É um dom, tá ligado? É um bagulho que não dá pra explicar. Mas, ó, ele tenta se arrumar ou ele é o cara que se preocupa? Ele tenta, pô. Ele tenta, tá ligado? Ele tenta, papo reto. Isso que é ruim, que ele tenta. Tem que ter o brother pra falar, viado. Não vai nem. Não, não, dá um conselho pra ele. Fala assim, mano, veste um negócio que você acha que você vai ficar feião. É, mano. Aí ele vai ficar bom. Vamos começar a testar assim, papo reto. Aí, tirou a televisão. Fala pra ele, fala assim, mano, veste a sua pior roupa. Uma, umas coisas que você acha que não vai ter nada a ver. Aí você vai ver, o cara vai estar arrumadão. Às vezes é o gosto dele que não é bom. Mas também, se eu fosse ele e você chegasse pra me dar sermão com esse boné, aí eu também ia falar. Ah, mas aí é aquela questão que a gente falou. Tem que estar confiante. É isso, Mítico. A confiança, mano. O maluco foi apresentar o bagulho lá, emitir vimial com a camiseta na cabeça. Mas a camiseta era uma camiseta da hora ou era que, tipo, tava na mala? Era uma camiseta toda preta, tá ligado? Eu amarrei e fui. De terno. Ele tava de terno. De terno. A camiseta amarrada. Deixa eu ver se eu acho uma forma. Nossa, cara, então, agora eu fiquei curioso. E ele falou que tinha o cabelo grande, ele devia estar igual o cara do Esclético Banana. Caraca, esse pique. Beto Marques. É Beto Marques? Bel, Bel Marques. Bel Marques. Outra coisa que eu reparo muito, carioca, né? Tem um jeito único de falar. Carioca é confiante, mano. Carioca é borsal. Carioca gosta. Carioca é ligeiro. Vou achar pra você ver. Eu gosto. Vou achar. Tipo, a gente colocou a agulha ali pra ele ler e ele falou, ah, amassou, papai. Tem um firezinho aí? Pô, o firezinho é o melhor que tem, mano. E é aquilo. É o que você mais gosta? É, hoje é o que eu mais gosto, fire com melancia. Caralho. Como assim melancia? Suco de melancia? Não, o energético, tá ligado? Ah. De melancia. Aqui, ó. Tô quase chegando pra você ver, mano. Vamos pro reto. Agora você... Não, mas na foto deve ter ficado o estilo. Ficou brabo, mano. Ficou brabo. Eu gosto porque ele fala, ficou foda. Não. Mano, vamos... A gente vai ser analista aqui. Eu sou o cara que amassa a moda. Eu sou Arlindo Grunde hoje. Mano, você... Já assistiu Esquadrão da Moda? Não. E você é a Isabela Fiorentina. Isso. Isso, eu sou Arlindo Grunde. É Arlindo Grunde? Deve ser, né? Nossa, tem um programa, né? Tinha Esquadrão da Moda, caralho. Vai até sua casa e fala, você é ridículo. Vamos mudar você. O pior de tudo, o pior de tudo, é que alguém te escreve, tá ligado? É, é difícil. Escreve o seu... É, vou escrever, mano. Fala por... Mano, mas imagina que foda. Você tá na sua casa, chega na TV... Fala assim, mano, você se veste muito mal. Mano, você se veste muito mal. Mano, é, é, é a mesma coisa... Caraca, mano, isso é a maior loucura. Porque, tipo assim, você... Achei. Aí, ó. Vê se não tava bala. Cadê? Faz que eu quebro tudo. Vê se não tava bala. Porra. Camisada na cabeça. Caralho, tava. Caralho, ficou zica, mano. Aí, camisada na cabeça, bala. Camisada na cabeça. Camisada na cabeça. Mano, mas... Ficou da hora. Mas também a roupa em si ajudou pra caralho. Então, mas... Amarrou bem. Quem amarrou? Eu me amo, pô. Caralho, meu. Eu me amarei. Caralho, ficou bom mesmo. Profissional em amarrar camisa no coco, pô. Não, mas tava estiloso. É que pra mim é complicado. Não tem uma camisa que vai amarrar aqui. É, então... Não vai. Lona, bota uma lona. É, só se fosse vir... Cadê o Circo Stankovic? Colar, vai. Bum, dá nó. Você não tinha que ser um moletom. Uma calça. Amarrar as duas pernas. Pra servir, porque, mano... Pra mim, mano... Mano, é sério. Eu que tenho um cocão muito grande, ou eu tenho que correr muito atrás de um boné. É difícil achar boné pra mim. Mano, pra mim também. Só que o meu coco é muito pequeno. E todo boné fica grande. Eu só uso no máximo, tá ligado? E aí, às vezes, vários tipos estranhão. Qual que será que é a maior dificuldade? Quem tem cocão ou quem tem... Cocão, porque no dele, qual que é o cérebro? É, o meu é só apertar todo. É, cara. Porque eu não vou entrar. Mas aí, às vezes, fica grandão também. É, fica... Fica igual uma criança. Mas sei lá, mas... Sabe aquelas crianças que pegam o boné do pai? Taca a orelha até aqui dentro do boné. Então, eu só uso orelha pra dentro do boné, tá ligado? Pra ficar na moral. Você usa pra dentro, né? Usa pra dentro, tá ligado? Eu lembro que nas antigas isso era uma moda na escola. O boné, tipo, kick silver, aqueles flex fit. Caramba. Tinha que entrar na orelhinha aqui, ó. Da oak. É verdade, é verdade. Oak leisada. Só que eu lembro, mano, que minha cabeça ficava escrito flex fit. Porque de tão apertado. Pra esses bonés laciar na minha cabeça. Porque não é que nem esse que você vai, seleciona. Você tem que colocar e deixar laciando. Meu... Mano, prende o sangue assim. Meu sonho era essa espessa, mano. Kick silver, Oakley. Achava carão os bagulhos, como? E... O primeiro tênis da Oakley, meu sonho era o caveirão, tá ligado? Era o... Era o tif. Preto e vermelho. Preto e vermelho. Com os dentinhos vermelhos, né? Esse era o mais brabo, filho. Aí o primeiro que eu peguei era 36, tá ligado? Meu pé já era como? 40. O bagulho ficava apertadão. Foi no menor da roda de baixa, LK. Tá ligado? E aí eu fiz um rolo com ele, peguei esse tênis. Não deu nem duas semanas, saiu a sola toda, descolou. E era aquele... Vulcanizado, né? Brabão, caralho. Fiquei tristão, mas... Marolei uma semana de caveirão. Caralho, só uma semana? Ah, mas deu pra como? Tá ligado? Depois... Geral já te viu, pô, com o caveirão. Uma semana eu já tirei 30 fotos. Pô, eu não sei qual que é esse caveirão. Caveirão, pô, era o mais brabo. Era um todo preto que o... É como se o tênis tivesse uns dentinhos. Era vermelho, assim, em volta. Era... Tinha um... Aranha também, né? Os caras falavam... Aranha? Tem um que é o... Não sei o que é o... Não sei o que é aranha. Mano, eram os apelidos que os caras colocavam no tênis. E eu lembro que eu tive um da Oakley, acho que foi a Fleck Low. Ah, a mais baixinha. Fleck Low era a botinha pequena, né? É, a mais baixinha. Fleck Jack era a bota e o Fleck... É. Eu tive essa Low. Mano, durou uns 18 anos. Mano, essa aí era resistente pra caraca. Esse aí eu tô ligado. É, o moleque já fez rolo comigo já porque o bagulho tava baleado, né? Ele falou assim, ah, tá. Devia ter já, já devia ter saído, aí ele colou... Mano, eu acho que eu paguei, acho que foi 60 ml, mano. O bagulho era 500 conto. Ah, então valeu. Tá ligado? Vou soltar um EP de trap, tá ligado? Já tá pronto? Agora, quatro faixas. Tem duas prontas e duas que faltam terminar. Mas Macetando Firme, essa é a aula, mano. Todo mundo que ouve fica, caralho, fodeu. Ah, o nome da música é Macetando Firme? Macetando Firme. Ah, o nome é bom. É bom, né? E eu falo, tipo assim, a música é um devanil da minha mente, tá ligado? No auge da loucura. Que eu fiz no auge da loucura lá em casa. O que que é o auge da loucura? O auge da loucura, mano. É aquela vivência que eu tava de beber sem parar, viver sem parar. Mano, esse mês, esse mês que eu escrevi o Macetando Firme, eu gastei 40 mil de passagem. De menina. Pra minha casa. Caralho, Neymar. Ney, não. O Ney gasta jato. Só a gasolina do jato de uma viagem aos 40. Você tem jato? Por favor. Por favor. Tem um carro parcelado, por favor. Por favor, por favor. O que esse cara tá falando aqui, mano? 40 mil... De passagem. Caralho, não mora ninguém no Rio de Janeiro. Mas por que você não pega a gente de lá do Rio de Janeiro, caralho? Que acabou já, pô. Acabou. Tô zoando, tô zoando. Caralho. Tô zoando. Não, não é, não é, mano. Não é. Tipo assim, por que, mano? Você conhece no Instagram e você fala, nossa, que bom. Porque é o desejo, viado. Tá ligado? E tipo, eu fiquei maluco. Eu fiz coisa que eu nunca fiz na minha vida. Porque, mano, é tipo, quase depressão, mano. Você viver uma vida e do nada acabar. Nossa, é verdade, né? Tá ligado? Eu fiquei preso. Tá ligado? E ficou doido. Fiquei doido. Mas me arrependo? Não. Mais ou menos. Podia ser só uns 20 mil, né? Com a EWC, mas fala como era a casa do leão. Mostra a foto aí. Tudo tem foto, cara. Tudo tem foto. Porque os caras ficam tirando foto pra me zoar, pô. Mas isso aí é a zoeira do bem. Essa zoeira aí é boa, essa zoeira aí é boa. Eu já fico com a EWC. Olha só, filha da puta. Cuidado com essa porra. Vai me fuder. Aí ele, não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, Léo. Caralho, mais 40 mil mesmo. 40. Se hackearam seus celulares, já era. E era assim. Não, porque na verdade, eu não sabia que era 40. Tipo, tem aqui o grupo com o escritório, eu, mamífero e Renatinho. Aí eu só ficava, Renatinho, por favor, pega a passagem pra tal. Aí ele pegava, mamífero, por favor, pega a passagem pra tal. E aí no outro mês que vem o fechamento. Aí veio 40. Como que foi assim pra sua equipe falar, ô, mano, chega aí. Foi assim, pô. Olha só, a gente sabe que você gosta, entendeu? Caralho, piru importado do caralho. Piruzãozinho. Piruzãozinho brabo esse, caralho. Mano, mas então, mas é porque eu como. Como mesmo. Eu não fazia isso, eu não fazia isso, tá ligado? Eu vivi cinco anos sem botar pra fuder, sem escaralhar, em prol do trabalho, tá ligado? Era só estúdio, não bebia porque eu tenho um problema, fico rouco rápido, então não posso beber durante o show. Aí agora você pode ficar rouco? E agora aí, foda-se, mas... E aí eu falei, foda-se, vou viver minha vida. Aí tomei travo, fiquei de castigo, não posso mais morar sozinho. Mas é que você viveu sua vida, tipo, você viveu 40 anos em um. Mas vou falar que não valeu? Valeu, porra. É história pra contar, né? História pra contar. Lógico que vale, lógico que vale. Tá ligado? Essa história é muito engraçada, você vai poder contar essa história pros seus netos, pros filhos. Tá ligado? Ó, papai teve uma época, filho. Papai gastou 40 mil só de passagem. De passagem. Aí eu penso hoje, caralho, esses 40 podiam ser da Mesa 4 nova. Mas talvez com a Mesa 4 nova eu não ia fazer se as 40 vim. Tá ligado? É foda, mano, é uma loucura. Mas é uma coisa saborosa. Se eu não tivesse vivido, mano... Isso é uma coisa saborosa. É, mano, é... É... Foda-se, tá ligado? Mano, aí vou falar pra tu. Aí tá, peguei o cavalo branco, aí tô indo buscar mamífero, tranquilão. Grávido da testa. Aí, viado, qual é? Mamífero, mas é muito burro. Ele tá falando a maior história séria, né? Ah, já que eu fui buscar o mamífero. Não, mano, o bagulho, esse dia eu fiquei revoltado, filho. Bagulho como? Aí eu fui, tranquilão, buscar o mamífero. Aí veio o maluco. Era mão dupla. O maluco dando ré aqui na outra mão. Pau, deu um talinho no meu carro. Na Porsche? Na Porsche. Não foi nada demais, mano. O bagulho só deu um arranhãozinho. Aí eu, já é, tranquilidade. Puliu, saiu. Parei o meu carro. O maluco parou atrás. Começou a desenrolar comigo. Contou a história triste. Eu sou sensível. Fiquei sensibilizado, mano. Já tava falando, mano, tranquilão, mano. Fica com Deus. Vou resolver isso aí. Vai trabalhar. O maluco falou que era Uber, o caralho. Sempre quando acontece algum bagulho, mano. Eu coloco logo meus pais no lugar, tá ligado? Da pessoa. Falo, caralho. Podia ser meu pai fazendo essa porra. E aí ia se fuder, tá ligado? Eu consigo resolver sozinho, boa. Tá ligado? Não. Tipo assim, pra não querer fuder os outros. Tipo, não, mano. Tu vai pagar essa porra. Tá ligado? Eu sei como é, mano. Foi sem querer também. Tá ligado? E aí, já é, mano. Tava abraçando o cara já. Pô, irmão. Toma aqui sem. Na moral. Tava triste já com a história. O cara aqui falou. Pô, acabei de pegar o Uber de... O carro de volta. Sou Uber, o caralho. Tô aí na correria. Pá, não sei o que foi, mano. Tô tranquilão. Fé em Deus. Vai lá, pá. Mas nisso, mano. Nós tava parado aqui na lateral. Porque o... Quando tem problema de acidente, tem que resolver no local. Se não, já dá outra regra, outra lei. Bagulho de seguro. Pá, é o caralho. Tá ligado? Então tem que ser no local. E nisso, os dois carros tavam parados aqui no cantinho da rua. Mão dupla, tinha a rua toda aberta. Aí veio o maluco. Isso normal. O fluxo fluido normal. Mas veio o maluco do ônibus. Começou a meter aquele... Farol alto. Nem farol. Aquele... Tá ligado? Que o ônibus mete. A buzina é essa porra, eu acho. Aí foi metendo... Pra passar. Aí eu fiz assim pro maluco. Aí o maluco olhou pra minha cara, viado. Virou o carro e... BAU! Bateu no meu carro. Aí eu... Ah, para. Foi isso aí que você fez um vídeo que você saiu correndo? Fui atrás, busquei. Fui atrás, parceiro. Tá maluco? É que eu não sei, mano. Mas ele arregaçou o seu carro? Não, arregaçou não, mano. Mas ele fez de maldade. Mas foi maldade. O pior é que foi por querer. Não foi bagulho... Tipo, igual o cara do Uber. Filha da puta, mano. Foi por querer. Ele olhou na minha cara, olhou no meu olho. Falou, eu vou te fuder. É agora. É agora. Falei, tá maluco? Eu, cria do TJ, filha da puta. Tu tá é fudido. Moleque, eu não vi mais nada. Não pensei mais em nada. Deixou o cara lá. Ele foi assim... Moleque, o maluco bateu e saiu voado. Eu não sei também o que ele pensou na cabeça. Bateu numa pote e acha que ia sair de boa. Mano, eu não sei. Ele pensou que eu era filho de pica, alguma porra. Tá ligado? Pessoal, vai ficar por isso. Playboy, caralho, isso aqui. Aí, mano. Caralho, eu comecei a correr. Bum, atrás do maluco a pé. Vum, 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 vum. Meu chinelo... Mas, na moral, se eu tivesse com uma camisa com um número, eu ia tomar multa. Tem vídeo aí? Tem foto? Tem foto? Tem vídeo? Ali. Caralho, tem foto? Você tava com ele? Não, deixa eu ver, por favor. Você viu ele correndo, você falou, olha esse louco. Ele gosta. Ele foi tirar foto da placa do ônibus, tá ligado? Ué, essa foi a parte que o chinelo saiu. Ué, mano, o meu chinelo era mais caro que o conserto, mas eu só queria justiça, tá ligado? Mano, não dá pra rapaziada ver, mano. Mas tá uma foto, dá pra ver que ele tá correndo muito. Um cara desgovernado, desesperado. Ué, saiu um chinelo, depois saiu outro. Os caras me perdeu. Deixa eu ver direito. Mano, ele ligou pra mamífero, o mamífero pegou o carro e foi atrás dele. E pra ir atrás de mim, meu carro ficou parado no meio da rua, tá ligado? E foda-se. E aí eu fui atrás do maluco, viado, e todo mundo me gritando na rua, caralho, é o PK correndo, PK maluco. Ninguém entendendo nada, o menor da entrega, qual foi, PK buzinando, buzinando. Aí, mano, o maluco ganhou na lateral. Mano, papo reto, vocês não têm noção. Mas e nisso você tava gritando? Ô fila da puta. Não, gritando nada, eu tava cego, eu não via, eu tava correndo pelo meio da rua, não via os carros, não via nada. Mano, eu tava na velocidade dos carros, tá ligado? Que ninguém buscava. Caralho! WC? Qual é, mano? Bagulho é como? É sobrenatural, parceiro, é a lei da raiva. Lei do ódio mesmo. Eu comecei a correr, eu vou filhado, eu vou matar, moleque, injustiça! Aí, qual é? Papo reto. Caralho, justiça. Qual é? Aí, na última curva, ele ganhou assim, aí o maluco do iFood, corre, PK, brota, brota, vamos atrás. Aí eu subi na moto do menor, enquadramos, enquadramos o ônibus, eu tava cego, eu tava cego de ódio, não é pra fazer isso, eu não ia fazer isso. Você correu quantos minutos, assim, você acha? Uns cinco? Não tem ideia. Uns dez minutos. Mano, não, não, dez minutos é foda. Caralho, dez minutos correndo? Não, mano, é dois minutos, mas tipo assim, dois minutos no máximo. Mas correndo pra caralho. Não dá pra ter noção, mas é, eu não deixei o ônibus sumir, eu peguei o cara, aí na última curva, ele virou a curva, o sinal da curva fechou. Aí eu podia pegar ele, mas o menor da moto me resgatou ainda. E os caras só mexeram porque os fãs estavam falando. Ele virou, Como é que foi? Ué, o bagulho foi de verdade. Aí eu já ia matar o cara. Aí nisso chegou o mamífero e ele. Aí me segurou, tá ligado? Mas mesmo assim, aí depois a gente foi lá na empresa pra... Porque, mano, não é questão, tipo, é questão da maldade, mano. Como o cara tem maldade de fazer uma porra... Mano, por exemplo, se fosse ele com o meu carro, ele pilotando o meu carro, tá ligado? E o cara foi e bateu de sacanagem no carro, tá ligado? Olha a merda que ia ser. Tá, mas você não deu nenhum pombão nele? Eu ia dar, pô, os caras me segurou. Mas aí resolveu o quê? O cara pagou? É, a empresa, tá ligado? Aí os caras falaram que ia acertar, ó, vai morrer, filha da... Caô. Caô, a gente não resolve assim não. Vai resolvendo a justiça. Mas você conseguiu trocar uma ideia com ele, tipo, mano, por que você fez isso? Não, não deixaram, não deixaram eu trocar ideia, pô. Eu não queria trocar ideia. Eu queria trocar ideia com a mão. Entendi. Aí os caras me segurou, ele mamífero, me segurou, caralho, filha da puta. Mas, mano, mas é foda. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei pensando também, pô, o cara devia estar trabalhando o dia todo, caralho. Não, não, não. Mas não é assim que esse... Não, não, esse não. Tá ligado? Por que meus pais, meu pai porteiro, minha mãe, porra, era faxineira do Terra Encantada, parque de diversão, limpava banheiro com vômito, parceiro, ele nunca precisou foder a vida de ninguém nessa porra, pá, como? Pra me dar algo melhor, tá ligado? Graças a Deus também, acho que é por isso que eu sou abençoado, pela correria dos meus pais, por tudo que meus pais fizeram, tá ligado? Certeza. Então, Deus mirou neles e acertou eu. Mas eu também miro neles. Deus mirou neles, acertou eu e eu miro neles. Ah, mas acertando em você, acertando eles, né, mano? Porque tudo que eu faço é por meus pais, tá ligado? Então, mano, não tem, não tem explicação pro cara fazer uma maldade dessa com alguém, tá ligado? Porque graças a Deus, mano, sair dali eu resolvi, foda-se, sou cheio de amigo aí, tá ligado? Que me ama, que corre atrás dos bagulhos, vê pra mim, tem uma equipe que faz tudo por mim também, então, tá ligado? Mas se fosse outra pessoa, tá ligado? Se fosse o meu gol bolinha, na época. Se não pudesse pagar o barato. Tá ligado? Até no gol bolinha eu já podia, já que tava ganhando 600 reais por show. Chama, já tava estralando já. Eu lembro que o primeiro carro do Julio foi um Celta, e ele não queria trocar. Eu lembro desse Celtinha, viu, viado? Ele falou, eu falei, viado, por que você não quer trocar? Ele falou, mano, porque todo dia eu bato o para-choque pra trocar esses 100 reais. Não, eu nunca bati, mano, tipo, eu bater, fazer merda, eu nunca bati, tá ligado? Só acontece essas merdas aí. Agora, tá arranhado, e foi valid. E tá? Suave, mas suave, tá ligado? Foi sem querer. Quando é sem querer, a gente releava, parceiro, foda na maldade, maldade é foda. É que cê viu, né, mano? O cara olhou no meu olho, parceiro. Falou, vou botar em você, vou te fuder. Ele correndo atrás do... É, mano, mas eu... E esse dia, meu carro ia ser usado no clipe. O cara fodeu o clipe. Era, fiquei rico cedo, eu oroche xamã e budipoque, tá ligado? E aí, o cara fodeu o carro do clipe, fodeu o clipe. Filha da puta. Aí qual que foi o carro do clipe no dia? Não teve. Foi sem carro. É, tá ligado? Aí depois, aí depois que marcaram outra cena, pacou outro carro, mas mesmo assim, não era pique igual. Tá ligado? Não era pique igual meu carro.